certo dia um homem vinha andando por uma fazenda com seu cachorro de repente aquele cachorro caiu dentro de um buraco e o homem querendo abreviar o sofrimento daquele cachorro pegava uma pá de terra e jogava em cima pegava outra pá de terra e jogava em cima mas a cada pá de terra que ele jogava o cachorro sacudia e dava a volta por cima sabe onde o cachorro chegou? no top não permita não permita que ninguém te enterre e aos seus sonhos ainda vivos há sempre um falso amigo há sempre um chefe inescrupuloso há sempre uma pessoa cínica que sorri e dá tapinha nas costas querendo enterrar os nossos sonhos lembre-se sempre quem te persegue está sempre um passo atrás de você olhe para frente em direção aos seus objetivos e você vai chegar lá aquele abraço fica com Deus em pé